Fala rapaziada, beleza? Deem vlogs na área e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, hoje eu tô feliz por quê? Porque mano, eu postei um vídeo ontem do Gnob, do acidente da moto dele, entendeu? E todo mundo ficou preocupado, galera. Eu também tava muito preocupado com ele, porque eu acompanho o canal dele desde muito tempo atrás. O canal de todo mundo lá da casa onde ele mora. Então mano, eu curto demais, eu gosto demais dele, de todo mundo lá que mora na casa dele também. E eu postei esse vídeo pra todo mundo saber, rapaziada, o que tá acontecendo com ele, que eu sei que vocês também são fãs dele, e eu queria que vocês também soubessem o que tá acontecendo com ele. Então esse vídeo de hoje, rapaziada, é o seguinte. É o vídeo mostrando aí como que o Gnob está depois do acidente, beleza? O Gnob e a moto dele. Como que o Gnob e a moto dele está depois do acidente de ontem. Então eu compõe esse vídeo até o final, rapaziada, que vocês vão ver certinho como que o Gnob está e a moto dele também, beleza? Então já vai deixando o like, se inscrevendo se não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos que tá preocupado com ele também. E força Gnob, tamo junto, Mani, é nóis, vamos pro vídeo, hein? Vamos lá, vou mexer o tanque e deixar ela pronta pro rolê. Tá, 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 tá bom, fica quietinho, tá? Tá, mas liga pro meu pai, moça, por favor. Tá, eu ligo, tá? Por favor, liga pro meu pai, moça. Moça, meu pai, moça. Tá, só um pouquinho, você pode olhar aqui, por favor. Moça, meu pai, por favor, moça. Moça, meu pai, moça. Rapão. Por favor. Só um minuto. Moça, meu pai. Ô, moça, dá um cone, ó. Meu pai, moça. Põe aqui, ó. Moça, meu pai, por favor, moça. Só um minutinho, não. Liga pro meu pai, só pra eu ouvir a voz dele. Fala pra ligar pro meu pai, que eu caí. Segura ele aqui. Não tá dando certo. Ele tá consciente, ele tá nervoso. Tá consciente, ele tá nervoso. Tá consciente, nada. Tinha que pegar um pano, né? Não posso, não deve, não pode mexer. É, na verdade, se vocês vão apertar. Na verdade, se vocês vão apertar. E aí, se vocês vão apertar. Vai lá, pessoalzinho. O que é isso? Tá. Mãe, eu vou lá buscar o Gui no hospital, tá? Tá bom? Ele vai ficar feliz de ver ele de novo, né? Galera, a moto dele tá aqui na frente. Vou mostrar primeiro o que aconteceu com a moto dele. Que nem eu falei, foi a moto que eu dei pra ele. Foi a Yamaha R3. Ele, infelizmente, se acidentou feio, né, mano? Como que foi? Tipo, ontem a gente tava... Eu tinha saído de carro, ele saiu de moto. E ele, mano, a sorte é que ele bateu, tipo, na frente de um hospital, praticamente. Ele bateu na frente do hospital. Aí, tipo, foi a sorte. Os médicos já foram lá, tipo, ajudar ele, socorrer ele, tá ligado? Ele ficou no chão. E, Renan, a sorte também dele, tipo, ele tá bem, graças a Deus. Mas a moto não aconteceu quase nada, né, mano? É, mano. Parece que ele não bateu de... Bem que ele não bateu de frente, né, mano? Bateu meio que de raspão. É, pra quem não sabe, ele ia bater atrás de um carro e ele tirou bem na hora, mas acabou batendo no carro. Tipo, ele cortou a mão feio. Isso, ele bateu na lanterna do carro, ó. O que estragou, você pode ver aqui, mano? Ralou aqui, ó. Foi mais que estragou porque pegou no chão, né? Isso. É, quando caiu, ó. Ralou aqui. Ralou o manete. Ralou aqui. Calma, faz igual fez com a XT. Acaba com tudo. Se machuca mais ainda, né? Ralou aqui. Aqui também foi pro saco. O motor ali também, ralou. Aqui também, mano, não entendi por que ralou aqui, mas... Parece que bateu de um lado, bateu de um lado. É, então, quebrou aqui, ó. Isso aqui foi do carro, mano, porque ele machucou a mão direita, né? Sim. Então, ele bateu nesse lado no carro e caiu pro outro. Isso foi isso. Acho que ele meio que tentou tirar, assim, bateu no carro e caiu. Aqui também, Renan, ó. É, aqui. Ralou fundo. Ah, ralou fundo. Mano, sorte que são só um... Pedaleira. Nossa, pedaleira arrastou feia, hein, mano? E o motor também? Olha aqui. Eu vou mostrar aqui. Foi, mano, bem materiais, né? Bem materiais, isso dele arruma, ele conserta. Só que assim, galera, que nem eu falei. Ele já tá me esperando e, galera, é... Eu acho que ele vai ficar muito feliz que eu vou buscar ele, tá ligado? Quando eu falei que eu que ia buscar ele, ele já ficou mais feliz, tá ligado? Mas, mano, ele tá todo ferrado, todo machucado. Que nem eu falei, ontem ele tinha já tomado alta. Tipo, ele foi lá, fez os curativos, só que parece que ele voltou no outro hospital. Ele veio em outro hospital. É, eu não sei o que ele veio resolver. Eu sei o que ele veio, questão de ver o ponto dele. Eu não sei o que ele foi ver, se ele foi agradecer, mas não sei. Tá inventado. Deixa eu abrir aqui pra você. Ei, vou falar um negócio que eu quero muito. Ah. Milkshake. Você não pode, filho. É. Nossa, você tá quebrado, hein, Gui? Mano, meu joelho tá inchado. Consegue fechar? Quer que eu feche? Não, eu não consigo fechar, não. Tira a perna aí. Nossa, a perna é tudo arralada, gente. Vai lá. Enfim, chegamos em casa. Graças a Deus. Bem. Você abre a porta pra mim? Ah, pera aí. Sai daí, ô mano, cara. E aí, já mostrei sua moto. Acho que o Gui nem viu a moto dele ainda, ele vai ver. Olha, mano, o joelho tá feio, mano. Não consigo contar. Aqui, ó. Mostra a mão aí. Dá a mão. Muita coisa. Ó, eu masquei bem a mão. Eu tive que borrar bastante parte do vídeo, porque tava sangrando muito. Eu masquei aqui, masquei o joelho, olha só o joelho, ó. Passou pomada agora. Eu, se eu não me engano, eu tomei 12 pontos na mão, que, meu, foi feio, galera. Eu não posso mostrar a foto pra vocês, porque o meu canal ia ser excluído na hora. Tava editando o vídeo agora, mas eu tava conferindo, né? Minha namorada que tava editando, eu não consigo nem, ó, não consigo nem fechar a mão direito. Tanta dor que eu sinto. Mas vai dar tudo certo. A gente tava conversando com o rapaz do Uber, a gente vai ver como que vai ficar toda a situação, porque ele tava parado num lugar errado. E não podia estar lá, mas eu acabei batendo bem na traseira do carro, bem na quininha, que acabou me jogando longe. Graças a Deus tinha um pessoal que tava me acalmando, eu tava muito desesperado, eu queria muito que ligasse pro meu pai, porque meu pai tava perto. Eu queria que ele visse pra ele poder me ajudar, entendeu? E a galera me ajudou muito. Quem for essas pessoas, eu não perguntei nome, não perguntei nada. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. A médica que foi lá, ela fez todo o procedimento, apertou a mão pra parar de sangrar também. Quero agradecer a você. A câmera calmou bastante. E agora é ficar de repouso, galera. E eu não quero nem ver o estrago da moto por enquanto. Quero que a moto fique guardadinha. Porque, sei lá, mano, foi o presente que eu mais gostei da minha vida e agora, infelizmente, acabou quebrando, tá ligado? Mas a gente vai superar tudo isso, tá bom, rapaziada? Então, fique com o vídeo. Até amanhã. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí a confortar seus corações aí, quem é fã do Gnob, que nem eu. Graças a Deus aí, ele tá bem, certo? Ele tá em casa já. Já tá tudo ok com a mão dele. Tá fazendo tratamento devido. A moto dele também, rapaziada, não estragou muito. Só alguns arranhados. Isso aí é bem materiais, bem materiais. A gente corre atrás. O mais importante mesmo é que ele tá bem, beleza? E é isso aí, rapaziada. Então, até o próximo vídeo. É nóis. Deus esteja conosco. Deus nos abençoe sempre. É nóis. Estamos juntos. Até a próxima. Fui, valeu. É nóis.